Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germani, veio trazer mais informações sobre o mercado da bola, as equipes que estão se movimentando nesse início de ano, ainda temos a brecha em abril e também tem a data FIFA agora nesse final de semana que também vai fazer as equipes monitorarem alguns jogadores e também algumas saídas de técnicos, né? O Felipão pediu demissão do Galo e o Galo vai anunciar a demissão agora na data FIFA por achar o melhor momento e também já pela procura de um novo técnico, então a gente veio aqui trazer as informações aqui pra vocês e já pegando esse gancho aí do Felipão, né? Que pediu demissão, a gente trouxe aqui no vídeo de ontem, né? O Felipão estaria incomodado com a torcida do Atlético pelos xinhamentos e pelo modo de tratar o Felipão, que na minha opinião nem deveria mais ser técnico, já passou o tempo, né? Muito campeão, penta campeão com o Brasil, não precisa ficar passando por esse tipo de coisa, vem ser feliz aqui no Grêmio, Felipão! E com isso, o Atlético definiu com prioridade plano A para um novo técnico, o técnico Gabriel Milito, que já teve algumas sondagens de alguns times aqui do Brasil e volta a ser pauta aqui no futebol brasileiro novamente, tá bom? O bom filho, a casa torna, né? O Fluminense negocia o retorno do zagueiro multicampeão Thiago Silva, que está em final de contrato com o Chelsea e não deve permanecer nos Blues na próxima temporada, muito em convento, né? Da briga que já teve um pouco, até foi externa essa briga com também a mulher do Thiago Silva com o técnico argentino Maurício Pochettino. O Santos está exposto a tentar a contratação para a disputa da Série B do Meia Pedrinho, que está no Atlético Mineiro. O jogador está emprestado ao Galo junto ao Shakhtar e o Santos tenta a contratação do jogador. E pra fechar, né? Bolassi e Amique, Bolassi foi anunciado pelo... Bolassi é como você quiser que fale, foi anunciado pelo Criciúma para a disputa da Série A nesse ano, tá bom, gente? Essas são as informações de hoje. Volto já, já.